Olá, eu sou Letícia Toledo e este é o Direto da Bolsa. O Ibovespa subia 1,5% nesta quinta-feira. O mercado repercute a decisão de ontem do Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa Selic em 14,25% ao ano. Entre os destaques positivos do pregão de hoje estão as ações da COSAM, que tinham alta de 3% e os papéis preferenciais da Petrobras, com ganhos acima dos 2,5%. As ações ordinárias da Vale tinham alta de 2% e as preferenciais 1,3% após a empresa divulgar seus resultados trimestrais. A mineradora registrou um prejuízo de R$ 6,6 bilhões no terceiro trimestre deste ano. Analistas do banco BTG Pactual e CIT ressaltam que o resultado veio em linha com o que já era esperado. Para o CIT, o grande destaque positivo do balanço da Vale foi a queda na dívida líquida da empresa, uma redução de R$ 2,3 bilhões que foi impulsionada pela venda de ativos. Quem também divulgou seus resultados foi a Natura, na noite de ontem. A companhia reportou um lucro líquido de R$ 131,8 milhões de julho a setembro deste ano, o que representa uma queda de 38,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Em sua teleconferência, a companhia disse que o ambiente macroeconômico do Brasil foi muito desafiador. Após a divulgação dos resultados, o BB Investimentos elevou o preço-alvo das ações da Natura de R$ 21,50 para R$ 26,50. O BB aponta que, apesar do ambiente macroeconômico desfavorável, a empresa adota medidas como canais alternativos de venda que devem trazer bons resultados à companhia no longo prazo. Já a BTG Pactual e CIT reiteraram sua posição neutra nas ações da Natura. O BTG destacou as operações internacionais da empresa, que foram responsáveis por 31,8% das receitas da companhia. No ano passado, neste mesmo período, as operações no exterior representavam 19,3% da receita da Natura. E hoje, após o fechamento do pregão, o mercado aguarda os resultados de Renner e localiza. Este é o Direto da Bolsa. Tudo que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em exame.com. A gente se vê amanhã.